Pessoal, estamos encerrando agora a reunião com a SAP, com o secretário, com a assessoria, coronel Severo, Donizete e realmente a SAP está trabalhando e o governo de São Paulo, já tem algum tempo, para a convocação de 1034, nós falamos de 1032, 1034 agentes penitenciados. E hoje aqui na reunião logo dispusemos de todos os concursos, daqui a pouco vamos fazer um texto que a pauta foi muito longa, são quase dois anos aí sem uma negociação, a pandemia e tudo mais, então tem vários trechos, alimentação, polícia penal, o GT da polícia penal vai retornar, o GT do uniforme também vai retornar. O importante frisar, que hoje começa um novo caminho de diálogo com a SAP, onde nós podemos estar resolvendo aí a maioria dos problemas. Questão salarial, pessoal, discutimos aqui, sim, com o secretário, mas nós precisamos agora dar ajuda ao secretário também para uma reunião com o governo, para levar todas as demandas da pauta salarial. Lógico, o fórum penitenciário aqui hoje, o FIVA daqui do SINDASP, o Sindicópio não pode comparecer, e nós vamos encaminhar, fazer uma assembleia para já adiantar, como eu disse antes, a pauta do ano que vem, para a gente começar a discutir a pauta da campanha salarial. Então, é importante frisar, que hoje recomeça esse diálogo, que é importante para a categoria, é importante para todos, para a SAP também, para a gente poder, porque a SAP precisa avançar, precisa avançar, tem muito para avançar, e principalmente que são os focos principais, né pessoal? Regulamentar a polícia penal, a questão salarial de todos os servidores da SAP, as condições de trabalho de todos os servidores da SAP também. Então, aqui hoje nós discutimos questões da área meio, dos AIVPs, dos ASPs, todas as demandas que todos estão cansados de saber o que nós precisamos. Então, hoje retoma esse diálogo, então, como a reunião foi muito longa, começamos às três horas e terminamos agora, então muitos assuntos foram tratados. Inauguração das unidades, as escolhas de vagas, a chamada dos concursos, que, como disse o secretário, isso daí está já organizado e adiantado. Então, há mais de um tempo que eles conseguiram convencer o governo, sim, do jefe funcional, e agora, que é uma vitória, sim, que foi demorada, uma pauta que é a reposição funcional, nós estamos sofrendo nas unidades. E daqui para frente agora, pessoal, como foi aberto esse canal, vamos continuar com esse canal aberto para dialogar e buscar lá com o governo estadual as questões das pautas salariais. Então, hoje, aqui, o Fórum Penitenciário, os PESP, o Sindac, o Sindicópio, retomando esse diálogo e, também, com a SAP, a gente retomar, com o governo de São Paulo, a questão salarial. Nunca foi fácil, não vai ser fácil trilhar esse caminho, que é, realmente, a luta sempre do patrão e do empregado. Mas, hoje, o Fórum Penitenciário, mais uma vez, os PESP, o Sindicópio e o Sindac, eles reforçam que é necessário ter a unidade, ter a união e ter o diálogo. Então, GT da Polícia Penal vai retornar, GT do Uniforme vai retornar. E a Polícia Penal, pessoal, nós estamos falando aqui, não é só a ASP e a IVP. Todas as categorias estão englobadas nessa questão da organização. A PEC 01 e a PEC 04 agora estão com as pautas do dia. Vamos começar, já pedimos uma reunião com o Carlão Pignatari, para a gente poder ver quando essas PECs entrarão, porque as duas agora estão juntas. Foi aprovado no relatório do Marcos Zerbini, colocando as duas PECs prontas para a ordem do dia e prontas para ser votadas. E é importante votar o GT, para que, realmente, terminamos aqui a lei complementar, que transforma as categorias, e depois a lei orgânica, que vai abarcar todas as categorias do sistema personal numa lei única, para sair do limbo. Pessoal da área meio, foi discutido aqui hoje a questão dos retapas, do adicional de periculosidade. A SAP já tinha um estudo, só que questão salarial, pessoal, a gente sabe que nunca é a SAP, é lá com o governo. Então, vamos aguardar agora o retorno. Vamos colocar depois no site tudo o que foi discutido, e acompanhar, assim, o retorno de cada item da pauta, para que possamos, aí, ter dias melhores na SAP. Obrigado para todos. Licença-prêmio. O secretário assinou a resolução hoje e vai voltar. Vai voltar a poder usufruir desse prêmio, que era uma pauta também que todos estavam querendo. Então, é isso. Mais tarde, amanhã, depois, vamos estar destilando cada item que foi discutido aqui. Abraço para todos. Amém.